Olá, amado irmão, amada irmã, bom dia, Deus abençoe você. Eu sou o Enelson Souza e te convido para rezar junto comigo esta oração da manhã. Amados, vamos elevar o nosso coração a Deus, nesta oração, neste momento, pedindo a graça da misericórdia divina, pedindo ao Senhor que tenha compaixão de cada um de nós, da nossa família e de cada pessoa pelas quais somos obrigados a rezar. Vamos, irmãos e irmãs, unidos num só coração, elevar a Deus a nossa vida, a nossa alma, tudo aquilo que temos e somos, para que o Senhor derrame sobre nós nesta manhã a sua misericórdia. Eu quero convidar você, amado, para deixar o teu pedido de oração nos comentários deste vídeo, assim poderemos rezar por você nas intenções do teu coração. Reza junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração aqui nos comentários também. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, inscreva-se, faça parte deste grupo de oração, homens e mulheres que rezam uns pelos outros. Me ajude a evangelizar, compartilhe esta oração no Facebook, no WhatsApp, nos grupos de família e de amigos. Eu já quero convidar você. Se você clica no botão gostei, se você acompanha o canal, se está rezando comigo todos os dias, envia esta oração para aquele grupo que você sabe de pessoas que necessitam, de pessoas que precisam rezar. Vamos convidar outras pessoas à oração. O mundo nunca precisou tanto de oração quanto hoje. Então, amados, rezemos, rezemos por nós, por nossas famílias e por aqueles que não querem rezar. Vamos entregar o nosso coração ao Senhor. Oremos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão, meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu te peço agora que derrame sobre mim a tua misericórdia. Derrama, Senhor, o teu amor, neste novo dia que se inicia. Eu confesso a ti, Senhor, todos os meus erros e pecados, coisas que não poderiam ter morado em meu coração, mas, infelizmente, eu me fiz de abrigo para todos estes sentimentos. Me perdoa, Pai. Quando nutri algo mal em meu coração, quando alimentei maus pensamentos, maus sentimentos, todas as vezes que dirigi isso a algum de seus filhos, a alguma de suas criaturas. Foi contra ti que pequei, contra o que me dissestes diversas vezes. não posso agir igual a eles porque eu não posso ser igual a eles. Não posso. Não posso me esquecer disso. O meu socorro não vem do mundo. O meu socorro vem do Senhor. E, sempre que eu necessitei, todas as vezes que eu precisei, o Senhor estava ali, ao meu lado, para me proteger, para me guardar, me amando e demonstrando misericórdia. aqui, nesse momento, de todo o meu coração, eu faço esta reflexão e este pedido. Me perdoa, Pai. que eu possa ser digno de receber a tua graça em minha vida. Que eu possa caminhar neste novo dia que tu me destes de presente. Eu possa enxergar a tua presença, teus milagres, a tua graça. Obrigado por estar aqui, por me dar esta confiança, por me dar uma nova chance. Obrigado, Senhor. Porque se faz presente na minha vida. Amados irmãos e irmãs, rezem comigo o Salmo 51, clamando a misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, ó meu Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado e o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. eis que em iniquidade foi formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o essopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Criai em mim, ó Deus, um coração que seja puro e renova em mim um espírito de firmeza. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e minha boca entoará os vossos louvores. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz-o bem, ancião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então, se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus Cristo, eu creio que tu és o Filho ressuscitado e glorioso de Deus Pai e que está entre nós, vivo e intercedendo por mim, amando-me e querendo ajudar-me. A ti entrego confiante porque sei que me queres curar e és onipotente para isso. Eu sei que estás ouvindo nossas orações e que o teu poder alcança cada coração neste momento. Eu creio, Senhor, na tua presença, viva, real e eficaz no nosso meio. Por isso, eu apresento ao Senhor o meu coração. Eu entrego ao Senhor em tuas mãos chagadas a história da minha vida. Cuida de mim, Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu te rogo perdoa os meus pecados, minhas falhas e omissões e cura principalmente em mim os meus maus hábitos. Quero com tua graça perdoar aos que me ofenderam e magoaram. Eu apresento ao Senhor todas as pessoas que já me ofenderam e que eu ofendi, Senhor. quero apresentar ao Senhor ao longo de toda a minha vida quantas situações ruins, quantas situações se apresentaram diante de mim que me levaram ao pecado, que me levaram a ofender as pessoas. Senhor, eu peço perdão a ti pelas inúmeras vezes que ofendi a tua santidade. Jesus Cristo, meu Deus, meu amigo, meu Senhor e meu Rei, neste instante eu te aceito como meu amado Salvador e Senhor, único dono de todas as áreas do meu ser, de tudo que sou, de tudo que possuo. Entrego em tuas mãos, Senhor, a minha casa, a minha família, todo o bem material e entrego em tuas mãos todo o bem espiritual. entrego Senhor em tuas mãos poderosas tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que sonho ter, tudo pertence a ti, Senhor. Senhor Jesus Cristo, meu Rei, meu Deus, peço-te que entres agora na minha vida e permanece comigo, conforme tu prometestes, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Eu creio na tua palavra, creio que o Senhor está neste momento ouvindo a minha oração, creio, Senhor, que não sou mais um, eu sou o Filho de Deus. Eu creio, Senhor, que estás ao meu lado caminhando comigo em todas as situações que eu tenho vivido. Senhor Jesus, eu te entrego neste momento a minha mente, a minha vontade e toda a minha vida, pois quero que sejas o centro do meu viver, não mais sendo o egoísmo o centro da minha vida. Meu Redentor, meu irmão, mostra-me o propósito maravilhoso que tens para a minha vida, neste mundo e na eternidade. Eu aceito o plano amoroso e salvador do Pai Eterno para mim. Meu Senhor e meu Deus, dai-me a tua paz e o teu poder para que eu possa agradar-te em todos todos os meus atos, aceitai as minhas condições atuais e futuras que bondosamente planejas. Senhor Jesus, renova-me totalmente, porque sei que é essa a tua vontade para mim agora. Agradeço-te, meu Senhor e meu Deus, porque estás me curando e ungindo com o teu poder infinito e o teu eterno amor, que cura e salva. Eu te agradeço, Senhor, pelo grande interesse por mim, porque sei que a tua salvação se estende a todas as áreas do meu ser para me curar. Meu Jesus, eu te peço, passeia nos corredores da minha mente, do meu subconsciente e do inconsciente, apagando todas as lembranças dolorosas e irrigando-me totalmente com o teu sangue salvador, tanto o meu cérebro como todas as demais áreas que carecem de saúde. Meu Salvador Jesus Cristo, creio na tua promessa de que todos os que te recebem no coração, tu dás o poder de serem feitos filhos de Deus. Creio que, neste instante, recebi o espírito de adoção filial e nasci como filho do Pai do Céu e o amo como meu eterno Pai. Senhor Jesus Cristo, meu Deus Todo-Poderoso, creio também que Deus Pai nos dá a vida eterna quando te aceitamos como Salvador porque a fonte de vida sem fim e da saúde está em ti e no poder da tua cruz. Aceita por ti para a nossa salvação e eterna felicidade. Sei, meu bom Jesus, que sofrestes a paixão por amor a mim e agradeço-te muito pelo teu grande amor. Senhor Jesus, salva-me e retira-me do meio da tristeza para eu celebrar alegremente o teu santo nome de Redentor e Libertador do Universo e gloriar-me no louvor do Pai Celestial. Meu Senhor e Salvador Jesus, eu creio que ressuscitastes e está neste instante sentado à direita do Pai do Céu no teu trono de glória intercedendo por mim e pelos que amas. Jesus, Filho de Davi, preciso de ti, vem curar-me, libertar-me, salvar-me, Senhor. Eu creio que neste instante estás me libertando de toda a enfermidade. É por isso que eu entrego em tuas mãos poderosas toda a doença que está em mim e em minha família. Nas pessoas pelas quais eu rezo agora e te peço, Jesus, visita cada coração adoecido, visita cada um dos teus filhos que se encontram doentes neste momento. Toca o coração, toca, Senhor, os corpos de cada um deles, retira toda a doença, arranca toda a raiz de tumor, arranca, Senhor, toda a dor de cabeça, dor de estômago, pernas doloridas, Senhor, cura toda a doença que provoca dores incessantes como a fibromialgia, Senhor Jesus. Eu te peço neste momento, toca os teus filhos que sofrem, seus filhos que necessitam de cura neste momento. Eu te peço, Jesus, alivia as dores, cura, arranca toda a doença destes teus filhos, liberta, Senhor, por cada um deles, de todo tipo de doença, de todas as dores. Eu te louvo e te bendigo, Senhor. Meu Senhor e meu Deus, peço também que cure todas as pessoas que sofrem, todos aqueles que estão nos hospitais, nas salas de UTI, CTI. Eu te peço, Jesus, toca estas pessoas, toca no coração destes teus filhos e liberta cada um deles pela tua graça, pelo teu amor, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é o grande, forte e misericordioso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado irmão, amada irmã, Deus abençoe você, que o Espírito Santo te fortaleça cada momento da tua vida. Eu quero convidá-lo agora para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, para ficar atento à proclamação da Palavra de Deus. Deus está falando conosco. Deus tem neste momento uma palavra que é uma resposta ao teu coração, uma resposta de Deus para as nossas preces. Ouça, amado, com o coração aberto, ouça atentamente. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões, com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentado nas praças que gritam para os colegas dizendo, tocamos flauta e vós não dançaste. Entoamos lamentações e vós não bateste no peito. Veio João que nem come nem bebe e dizem, ele está com o demônio. Veio o filho do homem que come, bebe e dizem, é um comilão e beberrão. amigo dos cobradores de impostos e de pecadores, mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que palavra maravilhosa, que vem de um coração maravilhoso, de um Deus apaixonado, que fala com cada um dos seus filhos, que fala conosco coisas de amor. Amados irmãos e irmãs, vejam que linda palavra Deus nos dá hoje, um alerta para cada um de nós. Sempre que eu escuto esta palavra, que eu leio esta palavra, eu fico refletindo o que Jesus quis dizer para mim hoje, com quem vou comparar esta geração, são como crianças sentados na praça que gritam para os colegas, dizendo tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não batestes no peito. Amados irmãos e irmãs, Jesus está falando daquela geração? Não, Jesus está falando da geração do homem, de todas as gerações, porque desde dois mil anos atrás, parece que não mudou coisa alguma, os homens continuam da mesma forma, como crianças birrentas, crianças como dizem mimizentas, cheia de reclamações para fazer. Você, amado irmão e irmã, que é cristão, acredita em Jesus Cristo, crê na palavra de Deus, este direito foi tirado de você a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como Senhor da tua vida, o direito a reclamação foi tirado de você, desta reclamação, você que é filho de Deus, aprenda a ficar de cabeça erguida mesmo diante da cruz, mesmo diante do sofrimento, para a honra e glória de Deus, e eu te digo em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, Jesus dizia aos seus discípulos, virão tempos difíceis, acontecerão guerras, rumores de guerras, coisas horríveis acontecerão, para que finalmente vós possais levantar vossas cabeças, porque a salvação chegou, amado irmão e irmã, o prêmio para aquele que aguenta firme é o céu, o prêmio para aquele que resiste a este mundo é a glória de Deus, como as coisas andam complicadas para quem é de Jesus Cristo, como as coisas andam difíceis para aqueles que se dizem cristãos, aqueles que seguem a doutrina de Jesus, e aqui eu digo para todos, principalmente irmãos, para nós que somos católicos, principalmente para nós, aqueles que querem simplesmente surfarem na crista da onda, todos cairão, não ficará nenhum, aqueles que levam a religião empurrando com a barriga, não resistirão, tempos de perseguição estão chegando, estão cada vez mais frequentes e ficarão cada vez piores, tempos de perseguição aos cristãos, nós vemos hoje cada coisa que acontece, todo mundo quer ter razão, mas a nós cristãos não temos esse direito, a nossa razão foi pregada na cruz, não queira ter razão nesse mundo, não vale a pena, não vale a pena ganhar discussões neste mundo, não vos preocupeis com o que há vez de dizer, porque é o Espírito Santo quem vai inspirar as palavras, amados irmãos, amadas irmãs, nós vemos neste mundo cada dia mais, as pessoas estão como estas crianças, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer ter voz e quer ter vez, menos os cristãos, se você diz que é de Jesus Cristo, em qualquer meio hoje, se você diz que é cristão, que você é de Jesus, que você segue a religião, você é motivo de chacota, de piada, as pessoas riem de você, glória a Deus, louvado seja Deus, quanto mais as pessoas rirem de você, por você ser cristão, por você ser católico, por você buscar a Jesus Cristo e amar Nossa Senhora, quanto mais te humilharem, quanto mais pisarem em você, mais você estará perto de Deus, se fizeram isso com Jesus, que dirá com você, o servo não é maior que o Senhor, Jesus já disse isso, e eu digo amados irmãos e irmãs, para cada um, o que nós vemos hoje, é blasfêmia atrás de blasfêmia, piadinhas atrás de piadinhas, pessoas que querem ofender a fé católica, pessoas que querem cuspir na cara dos católicos, e nós o que temos que fazer, nós vamos revidar de jeito nenhum, Jesus disse, oferecei a outra face, e eu sei que é difícil, eu sei que é complicado ver alguém ofendendo a fé, ver alguém ofendendo Jesus Cristo, e não fazer nada, eu não estou dizendo para não fazermos nada, estou dizendo amados, que quem vai tomar a frente, é o nosso Deus, é Ele quem fará, entregue nas mãos do Senhor, toda humilhação, toda blasfêmia, entregue nas mãos do Senhor, e você verá como é que Deus trata estas criancinhas birrentas, como é que Deus trata estas criancinhas mimizentas, que vivem choramingando pelos sites e redes sociais, parece que virou moda ser ateu, parece que é bonito falar que não acredita em Deus, moleque, é um bando de moleque, um bando de crianças birrentas, dizem que não acreditam em Deus apenas para fazer parte de um grupinho, apenas para dizer que são legais, que são bons, engana-se totalmente aquele que zomba de Deus, porque a palavra de Deus diz, de Deus não se zomba, o que o homem planta, isso mesmo colherá, dê tempo ao tempo amado irmão, dê tempo ao tempo e você verá como é que Deus trata estas pessoas, todos nós temos a oportunidade de mudar e eu rezo a Deus, eu peço ao Senhor a graça de ir para o céu, mas não só isso, gostaria muito de encontrar com estas pessoas lá também, porque a misericórdia de Deus alcança todos nós, se eu peço por mim, por que eu não pediria por estes que blasfemam, que ofendem a fé, estes que são contra o amor de Deus, sim, são contra o amor de Deus, porque propagam outros amores, e Jesus disse, aquele que não está comigo está contra mim, aquele que não ajuda a juntar espalha, não existe um meio termo, ou você é de Deus, ou você não é, ponto final, Deus não é aquele que gosta do mais ou menos do morno, Deus quer o sim ou não, o que passar disso não vem dele, esta palavra é um alerta para cada um de nós, esta palavra nos convida a uma mudança de vida, a palavra de Deus nos convida a uma vida nova, e nós precisamos ter realmente uma vida nova, no Espírito Santo, pedir a Deus que renove a nossa vida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal, amém. Amado irmão ou irmã, eu te peço mais uma vez, deixe o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo, reze pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração aqui também, inscreva-se no canal e compartilhe esta oração com todas as pessoas, todos seus contatos em todas as redes sociais que você puder, Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém! Espírito